Ovo Rizal que me salvou da morte Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Louvor Rizal Louvor Rizal que me salvou Na morte Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Louvor Rizal que me salvou da morte Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Jesus Ele é Deus, Ele é bom, Ele é Jesus Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Exaltado Tua vontade, tua fidelidade, por isso nós te exaltamos Seja exaltado Seja exaltado Seja exaltado Teu nome é vida Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Teu nome é vida Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Sempre me encontra Seja exaltado Seja exaltado Exaltado Legenda por Sônia Ruberti